A fiscalização da Receita Federal em 2012 bateu recorde em cobranças, chegando a 115 bilhões de reais. A indústria foi o setor mais autuado. Em 2012, as fiscalizações feitas por auditores da Receita Federal resultaram em cobranças de pessoas físicas e jurídicas, que somam mais de 15 bilhões de reais. O valor recorde é 5,6% maior que o registrado em 2011, quando o chamado crédito tributário totalizou 109 bilhões e 600 milhões de reais. Na instituição do crédito tributário, nós dizemos ao contribuinte aquelas infrações que nós detectamos ao longo do ano. Logicamente que o contribuinte pode optar em pagar uma parcela disso, parcelar ou questionar administrativamente esse feito. A maior parte destes créditos tributários constituídos, eles resultam em questionamentos na esfera administrativa, que só vão ser recolhidos ao final do processo administrativo como um todo. Então, no primeiro momento, cerca de 6% do crédito tributário é pago ou parcelado. Mas a maior parcela dele é questionada administrativamente e só ao final que nós conseguimos detectar o valor. 70% do imposto devido em 2012 foi cobrado de grandes empresas. As autuações somam mais de 87 bilhões de reais. Entre os maiores devedores da Receita Federal em 2012 estão as indústrias, com sonegação de impostos de 41 bilhões de reais, serviços financeiros com mais de 15 bilhões de reais, prestação de serviços 14 bilhões e 200 milhões de reais e comércio 12 bilhões e 500 milhões de reais. Os auditores fiscais da Receita Federal identificaram a prática de simulações e fraudes em 27% das fiscalizações realizadas. Sempre que ocorre isso, a Receita Federal faz uma representação fiscal para o Ministério Público Federal e ele, analisando os dados que nós enviamos para ele, pode dar entrada ou ingressar com uma ação penal contra aquelas pessoas que teriam ocasionado aquela infração. Obrigado. Obrigado.